E estamos aqui em mais um episódio de Reconversa, esse podcast que eu e Valfrido Vardi estamos levando adiante e tudo indica que vocês estão gostando. Ainda bem, o sucesso se deve aos nossos entrevistados, a gente procura não atrapalhar. E hoje nós temos a honra de receber uma das pessoas mais importantes do país, um dos maiores juristas do Brasil e, atenção, do mundo, decano do Supremo Tribunal Federal, uma pessoa que não tem receio de comprar as brigas, brigas no sentido intelectual, que tem de ser compradas, que não tem medo de cara feia, mas que também sabe ser doce, agradável no papo. Nós temos a honra de entrevistar hoje o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Um abraço a vocês, obrigado pelo convite, muito honrado. Honra toda nossa. A honra é nossa. Eu vou, olha, nós temos um monte de assunto aqui, tem muita coisa a tratar, só fazendo aqui uma observação. Coisas que estão sob julgamento no Supremo, evidentemente, a gente não vai perguntar para o ministro, e aí, como é que você vai votar? Não pode. E nem ele diria. Agora, coisas já julgadas, sim, e assuntos que nós podemos debater em tese, obviamente. Em tese, nós podemos fazer o debate, não aquilo que está sendo julgado no Supremo. O Gilmar, o ministro Gilmar Mendes, está preparado para os grandes temas e vai tratar deles aqui. Mas antes, eu acho que tem uma coisa que as pessoas conhecem pouco. Quem é Gilmar Mendes? Quem é Gilmar Mendes? De onde veio? Queria ser o quê? Como é que é? Como é que era? Como é que era um Gilmar moleque? Queria, falava para o pai, eu quero ser tal coisa. Esse pai era quem? Fala um pouco. E isso é especialmente bacana, ministro, porque hoje em dia, todo brasileiro e toda brasileira fala sobre o Supremo. Outro dia, eu estava em Foz do Iguaçu, esperando para pegar um bote para ir debaixo da catarata com a minha filha, e tinha um senhor conversando sobre decisões do Supremo com a sua esposa. Todo mundo tem curiosidade sobre os onze. E o senhor é o expoente. Pois é. Eu nasci, como sabem, em Diamantino, no Mato Grosso. Já era talvez o último sinal de civilização naquele momento. Lá passou Langsdorf, já buscando aí rumo ao Pará, Rio Arinos e tal. E depois vieram as missões pacificadoras de índios, os jesuítas. E eu estudei no colégio lá dos padres jesuítas, lá em Diamantino. E sou muito devedor disso. O meu avô vinha de uma família de advogados, de juristas. Mas ele mesmo não era formado, ele era rábulo. O meu bisavô se formou aqui em 1890, na São Francisco, na escola aqui de São Paulo. Mas ele não. Mas eu assistia os júris. Diamantino era uma imensa comarca. Só o município tinha 240 mil quilômetros quadrados. Então, era uma coisa... E a comarca, certamente, deveria ser o dobro disso, com vários municípios pequenos. Então, tudo que era homicídio, tentativa de homicídio, ia para o júri. E o meu avô atuava lá. Vez na acusação, vez na defesa. Então, a gente ia para lá. Era um único acontecimento na cidade. Então, era algo marcante. Então, foi aí que eu começo a me interessar pelos direitos. Ah, de fato, é essa a atividade mais interessante. E depois, fui para Cuiabá. Depois, em 73, estudei no Diocesano La Salle, em São Carlos. E fui para Brasília. A minha meta era Brasília. E queria estudar lá. Fiquei um ano no pré-universitário. E fiz o vestibular na UNB. Então, em 75, me tornei estudante da Universidade de Brasília. Um momento, como você sabe, de muita ebulição. Naquele período, nós tivemos a invasão da UNB, o reitor que era capitão de Mar e Guerra. Todas aquelas histórias. E também o MDB, já bastante forte no Senado. Todos nós nos dirigíamos, aqueles que estavam interessados em política, para assistir os discursos de Brossá, Marcos Freire. E outros nomes também da situação, Jabas Passarinho, Petrônio Portela. Mas era uma escola aquilo. Então, isso me influenciou muito. Acompanhamos depois o enterro de Juscelino. Todos aqueles episódios que marcaram aquela época. E depois vai se desdobrar na frente ampla, que vai chegar até a sucessão muito exitosa daquela combinação Tancredo e Sarney. Então, acompanhei isso de maneira muito próxima. Em 76, eu fiz concurso para oficial de chancelaria do Itamaraty. E nessa condição, em 79, eu sou mandado a BOM. E aí lá, eu fico aprendendo alemão e estudando, entrando na universidade. Em 82, eu volto para o Brasil e, em seguida, saio do Itamaraty, me torno procurador da República. E aí, um pouco da história que vocês conhecem. Eu sabia disso. Eu não sabia que o senhor esteve no Itamaraty. E sim? É legal. E lá que o senhor teve contato com o direito constitucional alemão. Isso, comecei a estudar. Eu fui até para a universidade em Bonn. Na época, era um centro de estudo de direito privado. E eu queria aprender a fazer coisas de direito privado. Havia grandes nomes do direito privado naquele momento. E comecei o meu projeto nesse sentido. Mas fui assistir a aulas de jurisdição constitucional com um notável professor, o professor Klaus Schleich, e disse, poxa, esse cara me explicou uma série de coisas que eu vou aplicar no Brasil. E tanto é que na minha dissertação de mestrado, que é dos anos 80, eu já trabalho esses conceitos, que vai ter grande influência em mim, claro, mas também na nossa sistemática toda. Então, aí eu mudei de planos. Quando eu volto ao Brasil, eu disse, eu vou voltar para fazer o doutorado na Alemanha. E aí volto para fazer o doutorado na Alemanha, na área de direito público, direito constitucional, jurisdição constitucional. E isso faz do senhor hoje um dos maiores constitucionalistas do país. Pois é, as pessoas dizem isso. Pelo menos eu tenho 1,78m, aparentemente. Mas isso, eu tive muita influência, notoriamente, no desenvolvimento do sistema. Pude ajudar a escrever e liderar a lei do controle abstrato de normas, a lei 9868, portanto, dando balizas, inclusive, influenciado pelo direito comparado. Sou, talvez, o conceptor da ação declaratória de constitucionalidade, que entra na emenda 3, de 93. É uma proposta, até por ironia, que eu e o Ives trabalhamos e entregamos ao Roberto Campos. Ele que apresenta esse projeto. Então, depois trabalhei o projeto da ADPF. Tudo coisa que hoje tem uma importância vital para o sistema. A ação declaratória de constitucionalidade é uma ação em que a lei existe, se eu me corrija, eu não estiver errado. A lei existe, mas, em vez de se arguir a sua eventual inconstitucionalidade, o que se pede é uma espécie de reiteração da norma. Não, isso aqui é realmente constitucional e tem que ser obrigado. Nós vimos isso agora, a sua utilidade, nesse caso do decreto das armas. Isso. Porque se lançou o decreto das armas e todo mundo começou a buscar uma liminar no seu juízo competente. Então, no final, acaba numa grande confusão em que a norma não é aplicada. Então, veio uma ação declaratória de constitucionalidade e o Supremo disse, liminarmente, apliquem essa norma. Apliquem essa norma porque ela é constitucional. E a DPF, que o ministro falou, argüição de descumprimento de preceito, fundamental. É alguma coisa que, vamos lá, a Constituição existe, remanesce, resiste uma determinada prática jurídica, aplicação de uma determinada lei, e, na verdade, quando se vai ver a Constituição, essa lei é incompatível com aquela norma. Pode ser. Às vezes, leis anteriores à Constituição. Leis anteriores à Constituição. Por exemplo, como nós tivemos sucessivas Constituições ao longo do tempo, anteriores à Constituição de 88. Então, ela não pode ser objeto de uma ADIM, de uma ação direta. Então, ela vai para a DPF. Ou atos infralegais também vêm para... Até hoje, decisões judiciais massificadas podem vir numa DPF. Então, a DPF se tornou o grande instrumento subsidiário para a própria ADIM. Isso. Havia um quadro legal antes da Constituição, muitas vezes, coisas de lá remanescem ainda hoje. E aí você diz, isso é incompatível com a Constituição, é por meio da tal da ADPF. A DPF. Isso. Agora, ministro, o senhor fez menção à sua tese de doutorado que, de certa forma, moldou a... A jurisdição constitucional moldou o âmbito da competência do Supremo. O senhor foi determinante nessa definição do tamanho da competência do Supremo? O que o Supremo julga, para deixar claro para as pessoas? Muito do que se discute hoje, sobretudo de uma maneira disseminada na sociedade, seria uma demasiada ampliação da competência do Supremo. O senhor acha que isso se deve a essa definição de jurisdição constitucional proposta pelo senhor ou pelas circunstâncias? O Supremo acabou sendo chamado a fazer coisas e a tratar de assuntos que se tornaram assuntos do Supremo porque era o bastião da democracia e da Constituição? Desculpe. E até, né, Valfredo, tem aquela coisa assim, os admiradores dizem, essa tese do Gilmar, na verdade, é uma amplitude ao Supremo que salvou a democracia, por exemplo. E os adversários dizem, e eu estou com esses daqui, tá? Esse que eu acabei de falar. E os outros dizem, não, o Gilmar é um dos responsáveis por esse Supremo, hipertrofiado e tal. Na verdade, qual foi a doutrina? O que é que cabe ao Gilmar aí? Eu tenho a impressão de que a gente tem até que buscar um certo lastro, um background histórico. A gente, o Brasil teimou, o Brasil adotou o modelo americano de controle de constitucionalidade inicialmente, na Constituição de 1891. Portanto, no caso concreto, o juiz, se entender que uma lei é inconstitucional, a julga é inconstitucional. Mas isso não tem um efeito abrangente. Mas, por conta das vicissitudes dos conflitos federativos, o Brasil desenvolveu, inicialmente em 1934, depois em 1946, uma ação direta para os conflitos entre Estados e União. Porque antes se fazia intervenção federal. Na velha república, você sabe, qualquer coisa era intervenção federal e o presidente, portanto, governava com estado de sítio e intervenção federal. Então, se engendrou essa fórmula mais suave. Ora, vamos entrar com uma ação direta. E quem fará? Procurador-geral da república. Essa ideia, poxa, essa ideia é brilhante. O procurador-geral pode impugnar uma lei estadual em face de determinados princípios da Constituição. Por que a gente não estende isso para o plano federal e para todas as leis estaduais? E essa ideia começa a ser discutida em 59, 60 e tal. Mas, vem, acontece o quê? Essa emenda, que foi bastante trabalhada, aburilada por juristas, comissões e tal, ela só vai ser aprovada em 65. E, como vocês sabem, 65 é depois de 64. Então, tudo muda. Teve um evento importante nesse ano. Isso, isso, nesse contexto. Mas o procurador-geral, então, agora pode impugnar leis estaduais e leis federais em face da Constituição como um todo. Aí acontece um episódio curioso, que você vai se lembrar, o Decreto-Lei 1077, de 1970, que estabelece a censura prévia a livros, jornais e periódicos. Governo Médici. Portanto, plena ditadura, nenhuma dúvida quanto a isso. O MDB, que tinha que fazer oposição e tentava fazer a oposição dentro daqueles limites, vai ao procurador-geral e lhe pede uma ação no Supremo contra esse decreto-lei. O Supremo tinha sofrido aquela intervenção em 69, da aposentadoria dos três ministros. Portanto, era um tribunal que estava traumatizado naquele momento. Recebe esta ação. Em março, salvo engano, de 71, o Supremo vai julgar este caso. Por quê? Porque o procurador-geral recebeu esta ação e arquivou. Arquivou. Não fez nada. Eu sou o domino dos lites, eu sou o titular da ação e não vou fazer isso. O MDB entrou com uma reclamação no Supremo, dizendo que isso não é competência dele, ele teria que ter trazido para cá. E foi aquele debate processual. O procurador-geral é que decide, porque só ele é o autor da ação e coisa do tipo. Tudo caminhava um pouco nesse sentido, de uma maneira tranquila. Portanto, iam dar razão ao procurador-geral e estava tudo bem. E aí levanta uma voz incômoda de Adalto Lúcio Cardoso, que diz, gente, isso está tudo errado. Fazendo uma leitura política, contextual do momento. Certamente ele tinha mais informações, porque também tinha sido um próstata do regime de Castelo Branco, tinha sido indicado para o Castelo Branco, e ele disse, não, isso está errado. Aí alguns colegas diziam, mas nós não vamos decidir esse caso aqui. Mas o juiz de primeiro grau vai decidir, porque ele pode, no controle difuso, decidir, no modelo americano. E ele, Adalto, com aquela verve, dizia, se nós aqui estamos mais ou menos amedrontados, como não estará o juiz de primeiro grau nessa coisa? Bom, vota contra, portanto, vota pela procedência da reclamação, dizendo que o procurador-geral estaria obrigado. Obrigado. E ficou vencido. E naquele momento ele anuncia praticamente, ou consolida a sua aposentadoria. Eu não vou... Conestar. Conestar isso. É um gesto que não tem sido muito estudado no Brasil, mas tem um significado enorme. Porque eu chego na Universidade de 1975 e queria discutir esse tema. Procurador-geral está obrigado ou não está obrigado a fazer a ação direta? E aqui está a raiz desse nosso sistema amplo. Por quê? Quando vem a Constituinte, depois de todo o processo, esse debate prosseguiu e tal, mas coloca-se aquele artigo 103, que legitima todos esses entes, inclusive partidos políticos, com representação no Congresso Nacional. Portanto, basta ter um representante para que o partido possa fazer ação direta. É fruto desse trauma institucional, ou o chamado no vulgo, ou olhar no retrovisor. É, para que permita que esses entes recorram diretamente ao Supremo, sem passar pelo filtro de um procurador, que, afinal de contas, podia ou não podia, acabou. Ele matava. E o procurador-geral se torna apenas um dos possíveis autores, tão somente. E depois, lá no 125 parágrafo 2º, da Constituição, inclusive se autoriza o Estado-membro a criar a ação. E diz, vedada a outorga de legitimação a um único órgão. Portanto, essa coisa do Adalto Lúcio Cardoso calou fundo na alma institucional. Você tem razão. É um episódio que precisa ser mais bem estudado. Isso, porque, de fato, é relevante. E é uma bela figura, pela trajetória também. Porque, aparentemente, conservador, ligado, liberal, ligado... Mas teve ligações com os militares, banda de música da ODN, etc. E cumpre um papel histórico relevantíssimo que está na raiz dessa mudança. Ele obrigou. Por quê? Todo dia, você vê gente saindo do plenário do Supremo insatisfeito porque ficou vencido. Mas, felizmente ou infelizmente, ninguém desiste do tribunal. E ele desiste. Essa é uma ponderação importante. O que o senhor está falando aqui é a quantidade de pessoas que provocam o Supremo por sua jurisdição. Não é que o Supremo se manifesta... Não, nada disso. Ah, agora nós vamos falar sobre esse assunto... Aliás, isso é importante. Porque gostamos, ou temos interesse, ou queremos nos meter nisso. E aí, se a gente volta para a segunda parte da sua pergunta, o tribunal, por exemplo, se tivesse um consenso político básico, obviamente que a intervenção do tribunal, ou nos temas que têm consenso político básico, a intervenção do tribunal é mínima, porque os setores não arguem em constitucionalidade. Mas veja, o que seria de nós se na pandemia nós não tivéssemos essa abertura? Veja que praticamente o tribunal gerenciou esse quadro. O Brasil tinha virado, se não fosse a intervenção do Supremo Tribunal Federal, uma grande Manaus. Verdade. E eu não quero exagerar. Uma Manaus em dimensões continentais. Continentais. Por quê? Ia faltar oxigênio, toda aquela confusão. Para a gente se lembrar, o governo federal não queria isolamento social, não queria lockdown. O Supremo veio e disse estados e municípios podem estabelecer, porque eles eram os gestores de hospitais. Mais do que isso, menino, que a pretensão era proibir... Proibir. Proibir as medidas restritivas de circulação. Isso, se tentou fazer... Você imagina. Dizendo que os estados e municípios não tinham competência para estabelecer. E a União teria competência para não deixar fazer. Não é? Então, um absurdo. No final, foi uma eliminada do ministro Lewandowski que mandou, que deu um prazo para começar a vacinação, porque também havia essa perplexidade. Então, essa abertura, no sentido da autoria ampla, eu acho que tem feito mais bem do que mal no contexto institucional em que temos vivido. sempre se pode discutir. Mas é bom sempre assentar, não é, Valfrido? Que o tribunal não tem uma banquinha ali captando causas. É, né? É isso. Não é que o Supremo decide. Vamos manifestar sobre isso. Tem um xilique. Fala, quer saber? Eu vou enroscar isso aqui. Vou dar a decisão sobre isso. Ah, eu decidi. Não. Se não é provocado... Alguém provoca. Se não é provocado, não se pronuncia. E nós tínhamos uma outra tradição que a Constituição de 88 tenta romper, que era um tipo de simbolismo constitucional. A gente dava direitos que ficavam no texto constitucional, mas dizia depende da lei. Como eu não tenho lei, portanto, esse direito fica, vamos chamar assim, nulificado, até que o legislador se disponha a discutir a matéria. Não é? A gente, então, colocou no texto constitucional e aí seguindo pegados do direito português, mas mais remotamente do direito alemão, que há um dever constitucional de legislar. E passamos a trabalhar com a omissão inconstitucional, que vem na ação direta por omissão e no mandado de injunção. Eu ia perguntar sobre isso. Então, é um dado importante. Muitas coisas têm sido resolvidas. Transfobia e homofobia são exemplos disso. Isso. Porque as pessoas acham o seguinte, o Supremo legislou, legislou, dentro da sua competência e interpretação constitucional, tem essa no caso de omissão. O primeiro debate, inclusive... Mas dando um prazo, e dizendo, mas falando, porque a ação direta de inconstitucional por omissão, no caso dos homossexuais e transexuais, estende a lei 7.716 do racismo, as punições para homofobia e transfobia. Só que convocou, digamos assim, o Congresso a falar... Isso vale até que vocês votem. É isso. Votem. Ou a decisão inicial do caso da união homoafetiva. Homoafetiva. Também o tribunal, depois de muito maturar sobre o assunto, inclusive não foi uma decisão nesse sentido puramente ativista. O que o tribunal examinou foi a realidade vivida por esse grupo de pessoas que passam a ser discriminadas agora pela falta de uma garantia institucional. Quer dizer, dependência no INSS, morre alguém, questão da herança e coisas do tipo. Então, afinal, você projeta a discriminação com a falta de regulamentação. não é uma questão meramente valorativa. Não é uma questão meramente valorativa. Ela tem desdobramentos na vida prática. Tem desdobramentos sérios em toda essa temática de vida, o que agrava a desigualdade. E foi por isso que o tribunal, então, se debruçou sobre a temática. O que eu acho, assim, eu raramente vi, acontece aqui e ali, mas eu raramente vi uma crítica muito dura, muito feroz a essas supercompetências do Supremo que não viesse de um campo reacionário. A verdade é essa. Tem, aqui a colar tem, acho que se pode discutir, mas, no geral, é gente que gostaria que o Brasil andasse para trás, não que ande para frente. Eu tenho a impressão que sim. Claro que, com a composição que nós temos e com todas as dificuldades e tal, e como instituição humana que somos, nós erramos e temos chances também de fazer corrigendas e até discutirmos. A própria doutrina, o jornalismo, ajudam numa reconcepção. Isso é possível. Às vezes atrapalha um pouco. mas eu acho que é importante discutir. Eu traduzi para o português uma obra do professor alemão, que é muito meu amigo, o professor Peter Heberle, que um pouco na linha da ideia da sociedade aberta, escreveu a ideia da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Que é a ideia de que todos os que vivem a Constituição também são um legítimo intérprete dela, que nós devemos estar abertos a isso. E foi isso que nós colocamos na legislação. A audiência pública, a possibilidade, a micoscuri, a possibilidade de alguém levar argumentos novos para o debate, tudo isso está na nossa legislação, um pouco dentro desse espírito de uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. E na interpretação, ministro, que essa era a grande discussão do ativismo judicial, o termo ativismo judicial, nos anos 90, quando eu estava na faculdade, tinha a ver com a atualização do conteúdo ético da norma. A gente estava preocupado com normas quase que obsoletas, regras quase que obsoletas que precisavam ter o seu conteúdo atualizado. O que não tinha, o que o Kelsen chamava de mínimo de eficácia, norma que tratava da sedução, do crime de sedução e aí por diante. O ativismo passa a ter, com a Lava Jato, por exemplo, que eu acho que é um assunto que nós vamos ter que tratar aqui, vamos tratar, queremos tratar, ele passa a ter uma outra concepção. não se trata mais de atualizar o conteúdo da norma, mas se trata quase que de frear ou incentivar uma atuação política do sistema de justiça. Talvez, Alfredo, pudesse ser assim, não se tratava de garantir direitos, mas de caçar direitos pela via do ativismo. ativismo muda de sentido. E isso é muito perigoso. Nós já vimos isso, inclusive é equivocado identificar o ativismo com uma atitude proativa e progressista do judiciário. Nós vimos nos Estados Unidos a crise do New Deal, por exemplo, em que a corte era extremamente conservadora e não aceitava as propostas de Keynes e tal, que o Frank Delano Roosevelt estava tentando implementar e deitava tudo aquilo no chão, argumentando que era inconstitucional. Então, é preciso olhar isso com muito cuidado. O que eu sempre tenho dito é que a Constituição brasileira, nessa configuração, porque também a gente é muito tangido por essa influência. Ah, os europeus fazem assim, os americanos fazem assado e coisas do tipo. Na América, vivem americanos, na Alemanha vivem alemães, aqui vivemos nós. Então, é preciso entender todas essas peculiaridades que nós desenvolvemos. Então, é preciso olhar. E no nosso texto constitucional, tem uma autorização para o próprio judiciário ter uma posição, que eu não vou chamar de ativista, mas proativa no que concerne à superação das omissões, das lacunas. E como nós vimos que o tribunal teve que fazer nesse caso grave da pandemia, que eu acho que vai ser estudado em termos de direito comparado, porque poucas cortes tiveram o papel, talvez seja a única, que teve esse papel tão decisivo, não só no enfrentamento da pandemia, como depois na defesa da democracia, não é? Isso, no caso das ameaças golpistas durante o processo eleitoral e depois durante o processo eleitoral e depois da eleição consolidada e da vitória definida. Sim. E coube ao Supremo esse papel. Esse papel. O problema do ativismo votando a Lava Jato é que, assim, Sérgio Moro foi, eu estou pensando aqui, o ministro fala o que quiser, Sérgio Moro foi um ativista como protagonista da Lava Jato. Bom, na minha avaliação ele não foi ativista, ele foi ilegalista, que é uma outra, me parece que é uma outra dimensão, uma leitura muito pessoal da lei que contou com a concordância da imprensa e tal, e num dado momento do Supremo também. Eu acho que aqui, talvez a gente deva até reparar, e eu desculpe por não ter ferido essa temática na resposta anterior, a gente tem que reparar que, de alguma forma, ao longo desses anos, e eu vou marcar também com o meu tempo de Supremo, que começa em 2002, havia esse germe no Judiciário e no Ministério Público de, vamos fazer a luta contra a corrupção e vamos fazer esse tipo de combate. Aí aparecem esses personagens que alguns deles se tornaram, inicialmente ou depois, folclóricos, o delegado Protógenes, o juiz De Santis, aqui, sempre havia esse impulso e ninguém sabia bem o que era isso. A própria Justiça Federal, seguindo recomendações dos americanos, começou com a história das varas de lavagem de dinheiro. Portanto, isso tem um certo antecedente no próprio processo. O próprio Moro vira titular de uma vara de lavagem de dinheiro. E o que é lavagem de dinheiro? É tudo. Dentro da conceptualização, a ponto de o Foro de Curitiba, a 13ª vara, ter virado uma vara universal. Uma vara universal. Como se fosse um juízo da falência. Portanto, tudo vai para lá. O povo brincava. Um avião sobrevoava Curitiba. ou tem conexão. Você colocou gasolina no tanque, portanto, vem da Petrobras e essa era a concepção. Mas isso, depois de várias tentativas que muitas vezes resultaram frustradas desse salvacionismo, alguns chamaram de tenentismo, de toga e tal, que já vinha sendo gestado. Então, eles se estruturam com uma grande assessoria de imprensa num contexto muito peculiar. A gente não pode esquecer isso. E passam a atuar e passam até aquele fenômeno, Reinaldo, de que o rabo passa a babar o cachorro. Porque eles passam a pautar os tribunais. você vê que o TRF-4, lá do Rio Grande do Sul, virou um apêndice da vara de Curitiba. Exatamente. O STJ virou um locus de passagem naqueles casos todos. E o próprio Supremo, em alguns momentos, houve momentos que o Moro enfrentou o Teori naquele contexto. Muito reforçado pela estrutura de imprensa. as perguntas que os colegas seus faziam eram mas vocês não estão decidindo contra a Lava Jato? Isso. Como se isso fosse um novo paradigma. Quem há de se esquecer das famosas dez medidas? Contra a corrupção. contra a corrupção. Praticamente, eles proibiam a concessão de habeas corpus, Valfredo. Veja, a reiteração do dois... Aliás, nem a ditadura usou com tanta severidade. A reiteração do AI-5. Aceitação de prova ilícita. Desde que seja razoável, podemos aceitar prova ilícita. Quando o senhor percebeu que aquilo não era um manejo regular do aparato de controle do Estado e que aquilo tinha se transformado num instrumento de política que rendia o sistema de justiça num problema para o sistema de justiça e para a própria democracia. Eu acho que foi naquele contexto já do debate de implementação daquela nossa decisão que na liminar contou com o meu voto da questão da segunda instância. Foi um grande erro da gente ter... Nós estamos tangidos por razões pragmáticas de dizer vai haver um controle disto judicial só determinados casos... Ministro, o senhor me perdoe, não perco o fio, é que quem está acompanhando pode não registrar o que o ministro está falando. A jurisprudência do Supremo até a tomada dessa decisão que foi em 2016, acho. A primeira? Não, não. Não, em 2006 se enfatizou o trânsito em julgado. O trânsito em julgado. Em 2006 foi o trânsito em julgado. Isto é... Só podia ser preso depois do trânsito em julgado. Depois de todas as instâncias acabou não ter mais apelo. Aí houve uma mudança da jurisprudência dizendo se tiver errado o senhor... em circunstâncias excepcionais ou havendo motivos para tanto, você pode decretar a prisão antes mesmo do trânsito em julgado. Do trânsito em julgado. Já com a decisão de segunda instância... Não era impositivo, não era obrigatório. Só que na vida real... E aí o ministro votou a favor dessa tese. Só que na vida real isso passou a ser aplicado de forma linear. E aí isso se colocou. E claro, passou... Se apressaram julgamentos em segunda instância para prender. Isso. E aí nós passamos a ter o seguinte fenômeno, especialmente na Lava Jato. Prendia-se provisoriamente, às vezes, ou as mais das vezes para obter a delação, porque se o sujeito delatasse no dia seguinte estava solto. Mas se ele não delatasse, dali vinha a sentença que confirmava a prisão provisória e agora com a segunda instância que era o TRF... O TRF... O TRF4. O TRF4 estava chancelado. Ele está agora condenado e já está cumprindo pena. Portanto, aquilo que era inicialmente para antecipar, na verdade, serviu para algo abstruso. O sujeito tem o direito de ficar preso desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. de forma contínua. Foi isso que se criou. Você nem tem inquérito, né? Quer dizer, na fase de investigação, você vai prender e ele vai ficar até o fim da noite. Se não falar e não falar, o que nós queremos ouvir vai ficar preso para sempre. Então, quando se colocou esse debate, eu disse, nós temos que olhar. Quer dizer, com toda a denúncia dos abusos... E aí eu já estava falando sobre a questão das dez medidas. Eu fui ao Senado contestar a defesa da lei de abuso de autoridade que o Moro veio para dizer que não podia porque limitava os poderes de juízes e promotores e tal. Eu passei a verbalizar isso e percebi que, de fato, aquilo era um movimento político que tinha adesão. Veja, as dez medidas foram defendidas. O relator na Câmara foi o Onyx Lorenzoni. Portanto, alguém já ligado a esse movimento que leva depois Bolsonaro ao poder. E ele defendeu bravamente. Ali a Câmara já repudia as dez medidas, mas havia movimento nesse sentido. E é muito curioso que um grupo de Curitiba ofereça as dez medidas e nós estejamos obrigados a seguir. É algo sem nenhum menoscabo. É impressionante. É impressionante. Não é? Quer dizer, tudo esquisito e a gente vem com enfrentamento. aí um dia na turma eu disse gente, e acabou. Como tinha sido seis a cinco a decisão no sentido de permitir a questão da segunda instância, mudei de voto. Não há essa hipótese. Desde então a minha vida virou um inferno também. Um diretor da Veja lá de Brasília disse à minha mulher ele não vai ter mais pais agora. inacreditável. Inacreditável. E começa a fazer matérias e coisas do tipo com esse caráter de vindito. Mas, como eu tenho dito, eu sou muito treinado nessa coisa eventualmente. Acho que um pouco como você. É assim. Quando as pessoas se criticam eu digo eu acho que eu estou certo. Fiz alguma coisa certa. Eu acho que eu fiz alguma coisa certa. tanto é que esses dias andaram... Ou como se a crítica fosse assim... Aí às vezes a gente até chega com o que está errado mas é como se a crítica fosse intimidar não intimida. Isso, não intimida. Então eu até as ouço e obviamente as considero mas esses dias agora nessas homenagens que me fizeram dos 20 anos de presença no Supremo Tribunal Federal eu disse olha estou tão... Claro que me sinto bem meus filhos minha mulher ficam contentes com isso poxa meu pai está sendo homenageado mas assim inicialmente em ambientes de homenagem eu até acho um pouco estranho eu estou tão acostumado à crítica que é... É uma coisa errada será que eu estou no ambiente certo e tal mas de fato eu acho que quem assume essa função como a nossa de jurisdição constitucional e que tem que cumprir em muitos casos essa posição contra a majoritária tem que ter essa concepção e este treinamento se nós ficarmos com medo da mídia obviamente que nós não vamos cumprir a nossa função foi o que ocorreu nesse caso ainda voltando à questão da Lava Jato daquela decisão que aí tem o Twitter do... do general mas aquela decisão nossa no caso do Lula que o manda para a prisão uma decisão que negou um habeas corpus preventivo e ao negar o habeas corpus preventivo abriu a possibilidade de se decretar a prisão do Lula que o Sérgio Moro fez em seguida praticamente foi uma decisão por seis a cinco o ministro estava entre os cinco que votaram a favor do habeas corpus o que teria impedido a prisão e uma decisão que se fez com base numa tecnicalidade ah o habeas corpus dizia a ministra Rosa terá que ser balizado pelo efeito vinculante da ADC mas se for pautar a ADC eu voto no outro sentido então se pautou só o HC na presidência da ministra Carmen Lúcia portanto se fez ali se sabia que no HC haveria o indeferimento por conta das posições que já estavam desenhadas quer dizer eu não quero ministro demonizar ninguém aqui não é mesmo essa intenção mas é uma situação veja você que assim olha aqui nós vamos votar o HC que é uma coisa restrita aqui restrita esse caso e nós sabemos que vão negar e o Lula vai para a cadeia agora se eu estivesse votando a questão de fundo constitucional ADC ADC aí eu sei que o Lula não seria preso então assim é como optar pela prisão sim por exemplo naquelas circunstâncias em que havia vamos dizer para as pessoas que são sensíveis a isso uma mídia opressiva toda aquela cantilena da lava jato perseguindo pessoas na rua e a gente sendo atacado então nós vivemos esse momento que de fato é muito singular e muito explicativo de tudo que ocorreu mas nós precisamos ser até mais didáticos para as pessoas que estão assistindo as pessoas ministro que conversam com a gente e com o senhor também dizem o seguinte metade do país não entende porque o presidente Lula foi preso e porque o Supremo deixou que ele fosse preso a outra metade não entende porque ele foi solto 580 dias depois de ser sido preso eu acho que o senhor é a melhor pessoa para explicar isso por que isso aconteceu por que isso aconteceu por que demorou tanto para que o Supremo entendesse que no caso do presidente Lula aquele juízo era incompetente incompetente no sentido e não tinha competência para tocar aquele processo não é só o Supremo o Supremo é a última instância os processos foram acumulando-se ao longo do tempo e de fato o relator o ministro Fachin a despeito de já haver decisão do pleno no sentido de que matérias que não tivessem conexão direta com a Petrobras não deveriam ser julgadas mais pelo juízo da 13ª vara de Curitiba e havia portanto habeas copos inclusive impetrados pelo Cristiano Zanin o ministro Fachin não decidiu na verdade o ministro Fachin só faz aquele movimento em termos históricos de maneira muito clara quando intui percebe que eu iria julgar levar a vista da suspeição aí ele faz aquele despacho concedendo anulando portanto os processos que estavam em Curitiba e dizia também que ficava prejudicado o caso da suspeição e isso numa segunda-feira na terça-feira eu levo então o voto vista passamos a madrugada terminando levo o voto vista e digo nós temos que prosseguir no julgamento ele pode fazer o que quiser com os processos dele inclusive encaminhar para o plenário o nosso processo que começou aqui até porque quando esse processo começou na turma ainda na presença de Celso de Mello eu propus que ele levássemos para o plenário a questão da suspeição do Moro e a turma rejeitou então ele vai prosseguir aqui e nós vamos decidir aqui e foi o que corretamente nós fizemos porque a partir daí ficou claro que era um juízo de suspensão é claro que nós estávamos também num outro contexto que a gente tem que relembrar aqui e que reforçou imensamente a concepção negativa sobre tudo aquilo que se passou em Curitiba e quanto mais se descobre quanto mais fatos são revelados a gente vê que essa praxis se tornou algo extensivo vejam o que aconteceu agora na sétima vara lá de do Rio de Janeiro do Juiz Brecht então a revelação pela vaza jato do que que era o submundo porque é essa expressão que nós estamos usando é o submundo da vara de Curitiba e é curioso isso de fato houve muitas respostas o judiciário passou a anular mas ninguém está discutindo hoje ainda e aí acho que faltam das associações da OAB a própria Justiça Federal teria que estar fazendo meia culpa o que que nós fizemos de errado para contratar um juiz como Moro que prova errada a gente faz para permitir que o sujeito escreva conge e que tenha uma concepção fascista do processo penal que os próprios procuradores chamavam o código do russo isso que podia ser o código soviético o apelido do Moro agora nós temos que discutir seriamente isso o congresso aprovou o juiz de garantias temos que implementar porque há algo de muito errado para a gente não reeditar isso juiz mal escolhido mal formado porque não há nenhuma dúvida sobre isso não sabia processo não tinha noção mínima e de fato eu acho que nós deveríamos estar discutindo eu acho que o conselho da justiça federal por exemplo que é o órgão correcional teria que estar hoje refazendo isso que concurso eu faço que seleciono esses tipos veja eu fui aluno estudioso deve supor e tal que carregava livros magrinho carregava livros tem fotos minhas a imprensa possa mostrar o juiz Bretas na academia mostrando músculos há algo de errado nisso quer dizer nós estamos selecionando gente para mostrar músculo ou isso é um trabalho intelectual quer dizer há algo de muito errado para ter produzido felizmente nós conseguimos conter mas é preciso entrar nas causas e não deixar mais que isso se repita quando nós nos contrapusemos a isso eu digo nós três nos contrapusemos a isso nós fomos todos os três chamados de defensores de corruptos nós estamos só defendendo a democracia brasileira devido ao processo legal o direito das pessoas se defenderem perante o juiz perante os tribunais e foi um período muito duro que ainda pode se repetir ministro porque as leis que permitiram isso estão aí as duas leis de 2013 a lei de organização criminosa que contempla a delação premiada que acoplada a prisão cautelar virou uma tortura e a lei de anticorrupção que levou a terra as grandes empresas são leis que foram feitas por procuradores e juízes desse grupo e que o governo do PT à época o governo da Dilma inclusive com o ministro Cardoso à frente do Ministério da Justiça chancelaram entendendo que aquilo era relevante para o combate à corrupção e era o ano de 2013 a Dilma sancionou esse agosto de 2013 quando nós tivemos o ano do vale todo as pessoas eram contra qualquer coisa então vamos demonstrar que nós combatemos a corrupção e aí veio a 2846 lenência 2850 que tem a da delação das organizações criminosas e o caos se instalou e o caos se instalou e na verdade se imaginava o debate no congresso não isso é para o crime organizado em geral se voltou contra a política e aí um dado interessante hoje nós temos muitas pendências lá inclusive na segunda turma com o ministro Fachin de pedidos da polícia federal para anular os benefícios dos acordos porque eles se revelaram imprestáveis como por exemplo o caso do Sérgio Machado e outros mas muita gente foi presa por conta disso e muita gente ainda hoje responde ao processo por conta disso e esses benefícios não foram cancelados imagina as consequências que isso teve inclusive na economia aí que eu falei do livro o Valfredo escreveu um livro sobre isso que chama aliás dá um nome o espetáculo da corrupção o espetáculo da corrupção claro porque era todo um modelo engendrado e que ao fim e ao cabo vai ser usado para produzir Bolsonaro quanto é que não tem nenhuma dúvida esses dias saiu uma declaração que eu achei muito engraçada do Deltan Dallagnol dizendo sobre essa questão das joias veja não vou fazer nenhum juízo sobre isso e ele dizendo por enquanto eu tenho muitas dúvidas estou estudando porque é um tema muito complexo partindo dele até algo positivo né porque ele tinha juízo sobre tudo né lembra do do famoso organograma né do powerpoint e não nós temos que agora é aquela linha né que está nas músicas né do 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 cancioneiro popular primeiro é preciso julgar para depois condenar né quer dizer eles não sabiam disso julgavam antes não e agora ele está usando o twitter né até comentei isso falei bom ele está usando o twitter para dizer calma gente vamos analisar porque antes ele usava o twitter coisas que estavam no supremo ele usava o twitter para mobilizar a opinião pública contra o supremo dizendo que qualquer decisão diferente da opinião dele seria na verdade condescender com a corrupção é isso ele fez isso não e fazia campanha contra os ministros da segunda turma e com o auxílio da imprensa que julgavam segundo os parâmetros dele contra os interesses da Lava Jato ou aquele episódio que aparece do tal professor Cavalhosa que estava sendo assessorado pela Monique Cheque é uma procuradora para fazer o pedido de impeachment meu isso ou pedidos que eles faziam para que nós fôssemos investigados pela Receita Federal subliminariamente né e isso era utilizado quer dizer de fato aliás chegaram a escarafunchar sua vida na Receita né sim sua da sua mulher agora isso aparece nessa investigação relativa ao Bretas aparece lá uma carta uma coisa do tipo sujeito dizendo olha eu sei o que o senhor fez contra o Jumar Mendes e eu posso denunciar a investigação que abriram contra mim contra o IDP foi feita no Espírito Santo por um auditor de nome Luciano Castro que era supervisionado por Marco Aurélio da Silva Canal que era também auditor fiscal e chefe do compliance da Lava Jato no Rio depois este sujeito Marco Aurélio da Silva Canal se descobre que ele estava fazendo extorsão contra os investigados da Lava Jato no Rio de Janeiro estado paralelo estado policial estado criminoso e no Brasil a gente também descobre uma outra questão que mostra-se nessa participação do Moro na contratação dessa empresa americana que depois vai contratá-lo a Álvares e Marçal a Álvares e Marçal a gente descobre o que? que os combatentes de corrupção gostam muito de dinheiro é uma coisa curiosa o próprio acordo da fundação da Lainhol 2,5 bi que daria um pedaço para os clientes do doutor Carvalhosa os minoritários da Petrobras veja é todo um quadro preocupante e tudo isso precisa ser refeito precisa ser refeito por isso que é importante cobrar do Supremo decidir a questão do juiz de garantias porque esse sistema tem que ser é importante explicar para as pessoas o que que é isso tem um juiz que julga e tem um juiz que instrui o processo ou seja coleta as provas para formar uma opinião sobre o caso o juiz que coleta as provas ele se emporcalha da prova ele defere quebra de estilo bancário quebra de estilo fiscal não é isso ministro e aí ele forma uma opinião ele já faz escolhas ele já faz escolhas e aí não é justo que ele julgue a causa porque ele perdeu a imparcialidade é isso é isso fundamentalmente é fazer essa separação e não ter esse envolvimento inclusive de cooperação que nós vimos que é o caso mais escandaloso que se conhece que a Vaza Jato revelou eu fiz parte do consórcio inclusive da Vaza Jato ah é o Reinaldo esteve naquele grupo que podia divulgar os conteúdos e tudo que sai daquilo é noja é nojento denúncia que era submetida ao russo antes para ele dizer acrescenta isso ou acrescenta aquilo determina indicação de testemunhas você esqueceu de chamar fulano isso e coisa é hora de fazer uma nova fase hora de uma nova fase na operação Lava Jato também combinado revelado pelo Intercept Brasil um leandro demório muita coisa errada e aí a gente tem que de novo voltar às causas poxa como que a gente selecionou essa gente tão chifrinho para essa missão porque não é verdade qual é a diferença de um juiz desse de um promotor como esse e de um pistoleiro que você contrata para condenar ou eliminar as pessoas qual é a diferença pistoleiro é mais misericordioso mais rápido sabe costuma rezar não destrói a moral das pessoas é muito grave e e o sistema até agora não foi revisto temos que perguntar ao Conselho da Justiça Federal temos que discutir isso porque isso isso não foi geração espontânea nós cultivamos isso sim ministro eu vou dar um salto aqui porque nós falamos hoje da importância que teve o Supremo na questão da pandemia na defesa da democracia foi de algum modo engolfado pela Lava Jato mas depois corrige a trajetória e agora a sociedade precisa como o senhor aponta fazer escolhas e é isso que surge o debate nesse meio todo de criar mandato para ministro do Supremo a proposta não altera os ministros já nomeados continuam nomeados para o tempo previsto não alteraria mas Doravante passaria a ter mandato nós temos países em que há mandato para ministro do Supremo ou correspondente temos países em que não há eu queria saber como o senhor vê esse debate agora porque que esse debate surge agora é oportuno eu acho inoportuno desde logo quero dizer que é inoportuno e na verdade me parece não é a intenção de quem eventualmente está defendendo como o presidente Pacheco não vou imputar essa intenção mas no contexto geral parece um cavalo de troia Rodrigo Pacheco presidente do Senado isso parece um cavalo de troia porque a partir daí virão discussões vamos então ampliar dar para a Câmara e Senado a possibilidade de indicar membros no atual contexto sem critérios isto faz com que o tribunal se transforme em algo parecido com o Tribunal de Contas da União vamos indicar fulano porque ele já não tem mais futuro na política ou vamos indicar alguém que já está fora da política e coisa do tipo e não faz sentido isso com todos os problemas que possa haver com a nomeação do presidente da república mas se a gente for olhar e a medida tem que ser um amplo espectro do tempo histórico o tribunal tem funcionado com os problemas que possa ocorrer nomes que poderiam não ter sido designados ou coisa do tipo mas não faz sentido então entrar nisso agora o que é mais sintomático e que me incomoda mais é que o Supremo foi esse bastião da resistência em todo esse período inclusive para dar condições de funcionabilidade ao próprio Congresso Nacional discutimos várias você se lembra lá atrás a PEC do orçamento de guerra depois facilitar os ritos procedimentais das medidas provisórias para adaptar a realidade da pandemia e tivemos todo esse enfrentamento o Congresso por razões que também nós conhecemos e também não podemos condenar o Congresso atendeu a tudo que Bolsonaro pediu e que era a condição sine qua não para ele ganhar a eleição alteração de duas leis complementares na questão do ICMS para reduzir o preço e que danificou a economia dos estados e agora de municípios com essa repercussão uma reforma feita não que se possa ser contra a redução de para fins eleitorais mas era para fins eleitorais com consequências graves nesse contexto o Congresso aprovou a PEC camicácia não tinha condições de não aprovar mas é claro que segundo a nossa jurisprudência era inconstitucional porque alterado no processo eleitoral dá 600 reais para a cara das pessoas não tinha jeito as pessoas estavam emparedadas mas uma matéria tipicamente eleitoral do Congresso sai e sai do Senado a PEC de novo nada contra os enfermeiros e a justeza deste pleito mas piso salarial para os enfermeiros agora você equipara os salários de São Paulo e do Acre do Piauí e do Maranhão não faz nenhum sentido agora suspenso lá pelo Supremo bom passado isso agora a primeira reforma que se pensa em termos dimensionais ultra grandes é uma reforma que tem como alvo o Supremo então parece que nós fizemos tudo errado não é um absurdo é assim eu também opino nós também opinamos é um absurdo é uma escravidão é sabe é curioso e a gente sabe que ao fim e ao cabo ah mas com isso a gente pacifica o os bolsonaristas no Senado e esse discurso etc esse é o acordo Hitler e Ribbentrop vai se fazer acordo com essa gente faz sentido isso é é assim que se faz sabe então não faz nenhum sentido em um contexto de ampla reforma pode-se até discutir o o mandato é nós não somos uma corte só constitucional nós continuamos a exercer jurisdição recebemos recursos decidimos vários casos então por isso se explica esse modelo mais próximo da indicação do sistema americano mas devemos estar abertos à discussão agora o senso de inoportunidade desta questão e a desconsideração por essa obra e de fato vamos ser justos se a democracia está de pé hoje tem a ver com o inquérito das fake news desde 2019 que foi uma iniciativa do ministro Tófone na presidência com a designação do Alexandre que tem um papel importantíssimo em todo esse contexto e que depois se convola em presidente do TSE e vai exercer um papel importantíssimo nessa resistência veja são todas coisas que naquele momento a gente não podia falar mas já viram o bullying a coação que o ministro da defesa fez com o eleitoral não teve depois a dignidade de publicar o relatório que dizia que não havia fraude ou então o general Sérgio Nogueira isso e aquele bullying cartas todo dia para o ministro a ponto de pedir o código fonte que já existia há um ano estava com eles há um ano o código fonte e estava com todos sabe gerando dúvida e ecoando aquele jogo que era um jogo político do Bolsonaro de deitar dúvidas sobre as eleições nos Estados Unidos Trump questionou as eleições que ao voto pelo correio que é papel sim e aqui eles questionaram o voto eletrônico o que eles não queriam é eleição isso o que há de errado com a democracia brasileira e com a americana que produziram Trump e Bolsonaro eu tenho a impressão de que tem problemas hoje de identificação das pessoas com a democracia elas perguntam se estão de alguma forma sendo contempladas reconhecidas e aí propostas populistas veja que Trump vai cavalgar mensagens de que vai resolver o problema da transferência das empresas americanas para os Estados Unidos que criou lá aqueles setores da ferrugem e coisas do tipo levanta a ideia do muro com o México para resolver o problema da imigração você sempre fica achando bodes expiatórios nesse contexto entre nós vem uma série de mensagens desse tipo a proteção da família que é algo falso como nós sabemos a proteção das religiões até porque geralmente é defendido por homens de família isso mais de uma isso então mas passa-se a manipular e inventam-se coisas como essa de que as eleições são alteradas são manipuladas veja o caso do Bolsonaro tinha ganho todas as eleições que tinha disputado eleito deputado continuamente elegeu a família toda agora vem nas eleições que podia perder no primeiro turno no primeiro turno em que ele fez a maior bancada inclusive no Senado portanto a rigor algo vitorioso e o sistema é viciado que mecânica é essa como se explica isso aí ele diz não mas vem um técnico aqui e explicou que o o Aécio estava ganhando a eleição e depois passou a perder claro eu que assisti a apuração no interior você que assistiu certamente a apuração em dois corros deve saber que quando vem a chocadeira de um dado local o candidato daquele local ultrapassa o outro é assim também acontece com os votos coligidos no sistema virtual quando entrava o Nordeste a votação muda foi o que aconteceu na eleição de uma contra a Aécio e houve a coisa estupenda que eles tentaram depois anular só o segundo turno pois é que aí é inacreditável no primeiro não teve fraude no primeiro não teve fraude porque o primeiro eles elegeram esse congresso não e pedia esmagadoramente e pedia que anulasse aquelas urnas e que proclamasse ele como vencedor da eleição exatamente é anulasse um pedaço algumas urnas do segundo turno para que eu considerasse agora as pessoas que vibram na frequência dessas coisas que o senhor relata ainda estão aí pois é eu acho que a gente tem que fazer um esforço eu acho que esse é um esforço que o governo tem que fazer para buscar a integração trazer essas pessoas esclarecer fazer campanha outra coisa que nós temos que fazer nós temos que discutir a questão das mídias sociais das redes sociais a regulamentação não pode ser esse campo do vale tudo em que as pessoas de fato se agridem e tudo mais ou anunciam que vai ter a festa da Selma e que naquele dia eles fazem a invasão do Supremo do próprio Palácio do Planalto e do próprio Congresso a festa da Selma para quem não se lembra era uma senha para balbúrdia vamos lá depredar a sede dos três poderes e os algoritmos das plataformas não detectam isso e não conseguem controlar isso veja nós precisamos olhar isso como como o senhor vê a conversa de que isso é uma ameaça à liberdade de expressão como é que se restringe a ação do Estado de quem seja para que se evite que a rede seja na verdade um megafone da 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 das piores coisas do golpismo eu acho que hoje a gente tem mais tranquilidade do que antes nisso porque em 2017 veio o uma lei alemã que até uso uma expressão que é netwerk do schizetzons gesetz portanto é uma lei de execução sobre o regime das redes portanto ela não faz nada que já não que já não esteja na própria legislação se é crime pedofilia também se aplica aqui se é crime pornografia infantil também se aplica aqui se é crime defender atos antidemocráticos ou pregar golpe de Estado isso também ou defender Hitler ou nazismo também isso se aplica aqui veja já é crime em geral é isso que se faz e agora esse modelo de alguma forma está sendo estendido por um sistema que vai ser europeu a partir de 2024 foi aprovado agora em 2022 que é o chamado Digital Service Act DSA então é possível fazer isso hoje tem padrões seguros em torno disso veja não se quer suprimir nem se pode afetar a liberdade de expressão que como nós sabemos é um direito funcional inclusive para que a democracia funcione mas é preciso que as pessoas tenham responsabilidade e neste caso veja quando a gente fala hoje dessas plataformas você sabe melhor do que todos nós estamos falando de algumas delas que tem o faturamento do PIB do Brasil elas são mais fortes do que o Estado e às vezes com a ambição de ser Estado isso não e exerce um pouco esse papel porque são juízes ali decidem o que está e o que não está por que por que permitem esse tipo de coisa porque no modelo de negócios isso é lucrativo o senhor acha que autorregulação pode ser uma saída autorregulação já existe ela é insuficiente é o que a gente está dizendo inclusive em relação ao artigo 19 do marco civil da internet nós estamos dizendo que garante o artigo 19 garante a liberdade de expressão nas redes e que segundo alguma interpretação precisa de autorização judicial para retirada de conteúdo parece que isso é insuficiente e as próprias redes sabem que isso é insuficiente parece não vamos ser claros é absolutamente insuficiente ou essas coisas não teriam prosperado a verdade é essa não estou responsabilizando as redes pela existência do golpismo no Brasil e tal agora ganha uma dimensão que não teria de outro modo não não teria e aquilo que o senhor falou acho assim se é crime fora da rede é crime na rede é isso com uma diferença um crime eu se eu pegar agora eu até falei do megafone eu falei o exemplo não é bom se eu pego o megafone agora e vou para a rua pregar um crime eu vou ser ouvido por umas 50 pessoas vão jogar ovo em mim e acabou e são essas que ouviram a hora que eu põe isso na rede amplifico amplifico e o algoritmo pode se encarregar de levar isso para milhões para milhões e portanto essa ideia de que a rede não tem nada com isso tem sim tem sim sim nós estamos na rede também e se você pagar e se você pagar publicidade e se eles recebem inclusive recursos e se você agenda inclusive um incremento um engajamento maior e coisa do tipo elas estão faturando com isso então precisa ser olhado nessa perspectiva elas tem isso não é um espaço privado como defendem não é é um espaço público num sentido claro mais complexo mas é um espaço público precisa de regulação sim e aí também eu acho que com o avanço do debate queria saber propor para os dois é porque assim vamos lá calúnia e injura de informação sim que existe ah bom se as redes forem tirar tudo que tem de calúnia e injura e difamação contra indivíduos privados aí parece que vira uma tarefa impossível né é preciso que alguém acione né concorda olha aqui estão falando isso de mim aqui vou entrar na justiça agora poderia delimitar e se pode fazer uma notificação extrajudicial extrajudicial e tal agora para que as redes e para que a gente consiga sanar transformando um ambiente mais saudável delimitar alguns campos por exemplo golpe de estado pode não pode eu acho que política de ódio pode não pode procedimento é importante entendeu como agir discriminação né discriminação das pessoas das pessoas assular as pessoas contra uma dada comunidade ou coisa não é incentivo falar que o Reinaldo é feio pode não deveria poder mas pode pode ser fake news é fake news não que eu quero estou fazendo um pouco de piada mas assim ah não gosto do Gilmar não gosto do Valfrido não gosto do Reinaldo pode falar o que quiser não gosto o que é muito raro o que é muito raro mas pode acontecer pode acontecer de ter esse mau gosto não é isso não é assim ah eles não querem crítica não nós estamos falando de crimes contra o estado nós estamos falando de crimes contra a democracia nós estamos falando de política nós estamos falando de campanha contra a vacina que mata o que mata pessoas isso quem difunde cloroquina quem defunde cloroquina você toma cloroquina e cai na vida aí é preciso sim que se saiba que essas coisas são crimes eu acho que é possível delimitar esse campo e vamos deixar muito claro aquelas pessoas que estavam em frente aos quartéis defendendo intervenção militar intervenção militar significa interrupção do processo democrático normal está defendendo portanto a ditadura ditadura é disso que se cuida é crime é crime é simples assim então assim é crime na vida é crime na rede é isso por isso que os alemães se preocuparam inclusive com esse nome detalhado para mostrar que na verdade era a aplicação da legislação já pré-existente como levar a concreção a legislação pré-existente na situação de rede na situação de rede é isso que fica parecendo que a rede inventou um outro mundo não é um outro meio não é outro mundo é o mesmo mundo agora deixa eu voltar um pouquinho no negócio do Supremo o senhor está há 20 anos no Supremo conhece o Supremo como ninguém não tem ninguém ali que conhece o Supremo como o senhor no momento oportuno não agora se o senhor tivesse que fazer reformas pontuais no modelo de funcionamento do Supremo quais seriam? algumas coisas nós temos feito e nesse sentido acho que a presidência da ministra Rosa Weber vai ser lembrada por coisas que talvez sejam até óbvias por exemplo limitar o tempo de pedido de vista 90 dias 90 dias veja a questão até interessante engraçada que foi uma distorção que foi se acumulando das decisões monocráticas especialmente nos processos objetivos ADIN ADC ADPF lege a BEMOS nós temos lei sobre isso eu escrevi isso nos textos quando na pré-elaboração e tal liminar só pelo plenário porque você suspende uma lei do congresso só que por razões de urgência e também por outras razões se começou a desenvolver um costume contra a lege agora o Supremo decidiu que as liminares ou são decididas já no plenário ou terão que ser imediatamente referendadas portanto essas coisas estão sendo sanadas quanto a essa provocação intensa é um diálogo com a sociedade que nós teríamos que fazer é possível limitar por exemplo que só um terço dos parlamentares pode provocar o Supremo em tese é possível mas isso vai passar e condiz com a nossa tradição para a discussão sobre a chamada judicialização da política que é um dos temas que a toda hora está não há consenso básico quem perdeu no debate parlamentar aquele que se sente prejudicado vem para o Supremo e claro nós devemos estar atentos e até ter tempo para nos debruçarmos sobre isso se pudéssemos inclusive reduzir a carga de processos porque todo mundo vê o que nós fazemos no plenário uma colega de vocês do jornalismo uma vez escreveu que a gente ganha o top do salário do serviço público o que não é verdade porque todos têm gratificações fura-teto os vários grupos têm gratificações fura-teto a gente não tem nada disso mas dizia eles para trabalhar duas vezes por semana às vezes três pensando que só o trabalho do plenário só quando está no plenário só quando é filmado e fazer os votos e discutir toda essa temática e preparar as decisões em deferimento de recursos em suma tudo isso que é uma sobrecarga enorme na medida em que a gente pudesse reduzir mas eu também não sou voluntarista nisso veja que a gente teve dificuldades de passar a ideia da repercussão geral foi uma resistência muito grande que limita os recursos extraordinários se houver oito votos pela não admissão a gente não admite o recurso extraordinário mas veja aqui é um problema e de novo ah mas nos americanos eles fazem uma reunião dos clerks que são os assessores e aquilo se acerta e definem que eles vão julgar 100 casos por ano e ponto final de novo na América tem americanos aqui nós temos uma outra realidade muita gente quer que o supremo se pronuncie sobre o tema e não por estar sem razão tendo em vista também o funcionamento da justiça como um todo tem muita gente que defende que os habeas corpus sejam tirados do supremo tribunal federal que fiquem no STJ que seria do Brasil se fosse assim então qualquer reforma a gente tem que olhar tendo em vista uma visão contextualizada ah é muito fácil eu consigo reduzir o número de recursos extraordinários no supremo se nós fizermos algumas câmaras e decidirmos que a gente não considera relevante aquela matéria a gente não deixa subir ponto final faz sentido você como advogado você vai dizer poxa mas eu estou num estado não vou citar em que o TJ não funciona muito bem e acontece as vezes fica esse negócio assim vamos impedir a chegada ao supremo e a ideia de origem é que tudo funciona perfeitamente bem até chegar ali e portanto não é assim não é assim infelizmente poderia ser mas não é então precisamos olhar essas reformas mas eu acho que quanto mais pudermos ter transparência mostrar as decisões avançarmos nesses procedimentos acho que podemos fazer e podemos até discutir questões da indicação modelos de indicação e tudo mas dentro de um padrão razoável porque você acompanha por exemplo o atual modelo de indicação nos tribunais ele perguntar sobre isso nós dois estamos curiosos sobre isso nos tribunais em geral tem o quinto da OAB tem a vaga do ministério público tem a vaga dos juízes e tal isso é bom está funcionando bem ou se pode fazer um jogo de compadres aqui o tribunal de São Paulo já rejeitou lista da OAB o STJ também daqui a pouco eu sujei vamos fazer pela OAB vamos colocar uma cota no Supremo da OAB vocês tem dúvida que vai ser um ex-conselheiro da ordem e tal que faz política de ordem que vai ser veja a Reinaldo nem me provocou sobre isso mas eu já estou antecipando a tal lista da Procuradoria Geral em que virou está marcadinho só estava com raríssimas exceções presidente da associação ou ex-presidente da associação mas não sei se você viu Gilmar eu dei uma entrevista para o Reinaldo Azevedo foi uma boa entrevista e eu falei que esse negócio de lista agora acabou veja virou algo corporativo poderia ser uma boa ideia e de um sindicato né ministro de um sindicato a Associação Nacional dos Procuradores da República é um sindicato só dos procuradores o Ministério Público da União é muito mais dos procuradores e aqui e neste caso ninguém acompanhava e ninguém denunciou ou acompanhava e também não quis denunciar a eleição desses procuradores votava para a eleição votava até aposentados isso é veja a contraprova definitiva da imprestabilidade da lista é a eleição de Janot faltasse evidência e está dado e a gente não precisa nem sugerir porque daí nós vamos desentrar para o Moro a gente teria que sugerir poxa faça uma prova de português razoável e tal para saber que é cônjuge e cônjuge e coisa do tipo e para os procuradores gerais tem que fazer teste de alcoolemia sabe então agora ministro é é delicado que eu vou falar mas esse é meu juízo tá no Heldo Gilmar obviamente a lista triplice não funcionava deu no que deu a não lista a meu juízo com o atual procurador também não funciona que permanece a exigência constitucional de que seja alguém da carreira para assumir o cargo de procurador geral por exemplo não tem essa obrigação nos Estados Unidos na verdade ali você tem várias funções na figura do procurador ele é ministro da justiça e procurador ao mesmo tempo nomeado a obrigatoriedade constitucional de ser alguém da carreira continua o Lula disse que não será a lista triplice na sua concepção ideal o procurador geral poderia sair claro que poderia ser alguém da carreira também mas teria de ser necessariamente alguém da carreira na sua essa é uma discussão interessante que dominou inclusive o processo constitucional muito influenciado pelo Ministério Público de São Paulo que tinha aquela república de promotores o Fleury e todo aquele pessoal e tudo que influenciaram na concepção e muito positivo em alguns aspectos por exemplo a separação do Ministério Público e da Procuradoria foi algo importante que teve efeito no plano federal com a criação da Advocacia-Geral da União a AGU então é algo mas o Procurador-Geral da República se a gente se lembrar em 1891 era um membro do Supremo que era escolhido temporariamente para exercer essa função essa função depois de 1934 se estabelece pessoa com notório saber jurídico e reputação ilibada e passaram por lá nomes de elevada categoria até membros do Ministério Público eu acho que pela lógica de ser Procurador-Geral da República não precisaria ser da carreira faria bem até que não fosse eventualmente pode coincidir o próprio Sepulveda pertence que é considerado hoje um grande Procurador-Geral da República e que fez aquele trabalho delicado da transição delicado politicamente da transição ele foi designado por Tancredo mas ficou com Sarney todo o tempo era membro do Ministério Público do Distrito Federal aposentado veja o que então não haveria dificuldade grandes nomes passaram por lá sem ser membros do Ministério Público acho que seria muito razoável discutir não sei se tem clima porque o processo constituinte contaminou muito a gente virou um pouco uma república corporativa também com essa lógica de que só é bom aquilo que estiver na carreira ligado a minha turma ligado a minha turma e isso a rigor faria bem talvez a própria instituição a própria corporação ter esses embates de visão veja eu de origem era procurador da república fui assessorar governo e depois foi designado a AGU dizem que fui bem contas que fui bem e tinha as minhas visões e os embates com os corporativistas da AGU mas hoje eles me fazem festa e dizem olha a AGU tem uma linha antes de Gilmar e depois de Gilmar e eu não era da carreira então é possível e veja no caso da procuradoria geral da república é mais emblemático sim porque claro nós estamos falando do procurador geral da república com uma função política eminente é claro que teria que haver critérios nomes de grande envergadura que pudessem exercer o que de fato no passado era suscetível de superação e acabou ocorrendo e aí faz todo sentido era a falta do mandato aqui porque o procurador geral daquele passado inclusive no episódio fica evidente no episódio da censura era demissível adnuto aí de fato pelo menos você dá a garantia de que dentro daquele mandato ele está aliás nos Estados Unidos é exatamente função política mas eu digo poderíamos discutir nesse novo contexto mandato suscetível eventualmente até de recondução e tal mas porque pode haver aí não coincidências por exemplo com os governos como acontece até porque né senhores é o procurador já da república não sei se concorda a rigor ele é o único do topo mesmo da digamos da gestão do estado que tem decisões verdadeiramente monocráticas porque a decisão de presidente ela está sempre sujeita a escrutínio não tem jeito inclusive do supremo os próprios ministros não tomam decisões sozinhos agora o procurador pode se ele decidir que fulano não será alvo de ação penal ele não será alvo de ação penal acabou claro então assim e veja o poder nós vimos isso também sobre a gestão do Janot veja o poder ele oferece denúncia contra o presidente da república e antes de qualquer coisa passa pela licença da câmara isso portanto você tem que fazer um esforço político enorme para segurar isso foi o que o presidente Michel Temer teve que fazer veja o poder e também já a abertura de investigação que ele faz sim contra qualquer autoridade do nível mais alto ou que não faz ou que não faz ou que não faz e oferecimento denúncia que é algo também que é algo não será denunciado às vezes contra as evidências agora ministro nós falamos da lista triplice o Supremo que é um uma corte de onze toda vez que há um novo ministro é profundamente impactado a dinâmica interna do Supremo se altera nós sabemos que nós vamos ter proximamente uma indicação de um novo ministro no lugar do ministro Lewandowski e ao menos formalmente o Supremo não é consultado é um ato do presidente da república dois nesse ano dois duas indicações que vai mudar profundamente ou pode mudar profundamente a maneira de ser do Supremo e suas decisões como é que o senhor vê isso como é que o senhor tem visto essas sucessões no curto prazo essas duas pelo menos eu acho que é sempre problemática talvez seja uma das decisões mais dramáticas que um presidente possa tomar e só vê isso no tempo é difícil saber se não me engano é a Guimarães Rosa que dizia que a gente não tem a não ser o passado para julgar as pessoas portanto ninguém sabe como ele vai atuar no futuro então este é um grave problema e há porque muitos podem tentar corrigir o seu passado no futuro fazendo coisas não muito boas isso e isto é uma questão assim como há surpresas gratíssimas o próprio por exemplo AR Warren nos Estados Unidos faz aquela revolução do direito civil a partir da superação em jurisprudência do caso no Brown vs Board of Education ele faz a superação de um apartheid a rigor e em princípio não se esperava era um ex-governador de estado e tal e faz uma uma grande revolução quer dizer percebeu o sinal dos dos tempos então é preciso saber dessa responsabilidade o presidente Lula tem ainda também algo que o marca a gente quando trabalha com interpretação a gente diz que tanto no texto quanto nos textos em geral literatura e tudo como também no na lei a gente trabalha com a ideia de pré-compreensão né for o presidente Lula é a marra e depois Heidegger desenvolve e a gente incorpora isso na Gada trabalha essa coisa e a gente incorpora isso na hermenêutica jurídica o presidente tem certamente uma pré-compreensão desse contexto porque primeiro já fez indicações do passado né participou dessas indicações e também o governo Dilma fez certamente ele deve ter tido algum tipo de participação aí e certamente pode avaliar os resultados como nós falamos há pouco e depois ele viveu na própria pele esses quase 600 dias de prisão em Curitiba né um pouco também associado a de alguma forma a essas indicações por isso que me parece que é muito difícil dar conselho ao presidente porque ele certamente também tem a experiência já cometeu erros né eventualmente e ou não né cometeu então é é é preciso que a gente respeite esses critérios e que espero que ele é é auscute aí os interlocutores qualificados para fazer uma boa indicação de fato uma indicação é muito relevante tribunal às vezes decide por 6 a 5 não é e o habeas corpus ao Lula foi negado por 6 a 5 e ele foi preso então isso é relevante nós vimos agora as indicações feitas por Bolsonaro afetaram o equilíbrio da corte com dois então isso tem relevo fora o jogo procedimental pedido de vista eliminar aqui o aculá não é e coisas do tipo mas no contexto da votação já tem um grande impacto né e é preciso saber aí sim qual é o etos o que se quer do Supremo que papel quando o presidente indica tem que ter essa visão o que eu espero do Supremo tem um estudioso americano Robert Dow que escreve um texto que depois a gente até mimetiza por aqui que é Supremo a Corte como policymaker ao negar uma lei ou atuar como legislador negativo ele acaba também influenciando ou desenhando políticas públicas então é preciso ter essa visão faz política em sentido amplo ele não é ele não é um fazedor de política partidária mas ele faz escolhas e nem substitui o legislador nesse tipo de matéria mas é preciso entender isso então qual é a visão do sujeito em matéria de responsabilidade fiscal de responsabilidade social de matéria penal ou processual penal tomaria sem pestanejar uma decisão que quebraria o país pronto acabou é pouco me importa naquela fórmula fiat e justiça periat e mundos que a gente vê que é extremamente perigoso em matéria financeira faça-se a justiça e o mundo que se dane é eu vou fazer o senhor a mesma pergunta que eu fiz ao presidente Lula veja e eu perguntei rigorosamente ao presidente Lula no momento que o Supremo está na Berlinda e foi colocado lá pela extrema direita e agora tem até esse negócio de mandato não seria um erro o presidente indicar o seu advogado no caso Cristiano Zanin conta que eu não tenho nada ele vai aparecer nada e nem tenho candidato ao Supremo mas não seria inoportuno como critério ou o senhor acha que é absorvível ou o senhor prefere não tocar nesse assunto eu tenho a visão de que a indicação é tão complexa que pode contemplar esse critério tendo em vista inclusive a avaliação que o presidente eventualmente faz e aquilate em relação ao candidato não vejo problema nessa proximidade a gente que gosta muito de ficar chamando exemplos do direito americano nós vamos ver que muitos que foram indicados inclusive agora recentemente por Trump se tornaram juízes por indicação de governos conservadores juízes federais etc vão para uma corte e depois são colocados naquela escala aquele livro de Nine do Jeffrey Toobin conta um pouco os bastidores de organização dos conservadores nesse sentido vamos preparar essas pessoas que vão virar juízes aqui somos menos sofisticados nessa nessa elaboração mas a mim me parece que essa escolha neste momento vindo o presidente praticamente ressurgiu das cinzas nesse contexto específico foi dado como morto político isso dado como morto político e e tudo mais parece que só na política e no cinema que a gente tem várias vidas né e então é é interessante isso então eu acho que isso tem que ser levado em conta e eu não opinaria contra a indicação do advogado Zanin que eu reputo um excelente advogado e que teve um papel relevantíssimo nessa questão foi estoico até porque veja em debater em debater a mobilização do Estado contra os inimigos e debater no exterior ainda anteontem eu conversava com um professor grego que está ao Brasil e que é dirigente de uma organização internacional EPLO de direito público internacional e ele dizia olha a minha esposa foi a juíza daquele comitê da ONU que trabalhou o caso Lula impressionado com o trabalho que se fez então eu não vejo problema mas há candidatos vários até a mim atribuem apadrinhamento de candidatos eu ganhei uma fama indevida de kingmaker então as pessoas eu adoraria ter sua fama eu acho o máximo o senhor está sempre decidindo tudo isso mas eu não não tenho candidato até porque eu sei que essa é uma primazia é uma prerrogativa do presidente da república se ele por acaso me deferir a honra de dar uma opinião a partir de um grupo de candidatos certamente eu posso fazer algum tipo de manifestação ou coisa desse tipo mas eu não diria a priori que um dado nome não deve ser escolhido é fundamental que a pessoa tenha honorabilidade é fundamental que não envolva o supremo em escândalos é fundamental é fundamental que saiba direito que tenha essa noção da defesa do estado democrático e tal isso é fundamental esses compromissos com esse sistema complexo que não seja um negociante de miudeza isso na área jurídica que esteja disposto a submeter uma vida muito difícil isso que é a vida de ministro supremo e que tenha coragem de afrontar eventualmente consensos que se estabelecem que não tem nada a ver com direito essa é uma questão que está no início no meio e no fim da nossa conversa sim porque de fato o trabalho do juiz é solipsista é isolado muitas vezes o dilema de como encaminhar determinados temas tendo em vista a própria jurisprudência a abrangência as consequências e no caso do supremo nunca é um caso isolado que acaba fazendo jurisprudência o Valfrido aqui vai para o escritório e vai dizer olha o supremo decidiu esse caso e portanto já se aplica ao meu portanto mesmo uma decisão monocrática tem um efeito enorme é preciso ter essa percepção não é de que dialogar ter esse espírito também sempre possível do colegiado é uma atividade muito complexa e contra a majoritária muitas vezes porque de fato a coisa mais fácil do mundo é a gente decidir pró-corrente ouvir o alarido e pronto isso e decidir olha as ruas estão aí e a gente decide vai lá faz e aplaudido no restaurante isso mas normalmente por exemplo em matéria criminal as pessoas são contra quase sempre impopular uma decisão que favoreça o réu independentemente de ser qualquer coisa eles dizem tem que ser sempre um juiz tem que ficar preso no Brasil também se criou você é alvo dos seus estudos aí nesse trabalho criou-se essa coisa até que veja de novo também acho estranho que não tenha havido correção nisso inclusive que a OAB não proteste veja a gente faz uma investigação em relação a uma dada pessoa e tal e aí o delegado e o Ministério Público sentam e dizem fez isso fez aquilo por isso ele sofreu busca e apreensão prisão coletivo de imprensa da polícia isso é um absurdo aí você como advogado criminalista você vai lá agora você começa portanto a correr contra isso e aí vem alguém e diz tudo isso é inconsistente ou está calcado numa prova ilícita não é razoável solta todo mundo então é uma atividade muito complicada e para palestras e falar coisas que as pessoas querem ouvir é a coisa mais tranquila do mundo veja no mensalão que a gente estava condenando o grupo da política e tal pessoas batiam palmas então ministro Lewandowski que cumpriu um papel importantíssimo era avaiado em todos os lugares sofreu perturbação e ele produziu contribuiu para produzir um equilíbrio naquele julgamento chamando atenção para um possível massacre dos acusados veja como é dura é essa é preciso ter coragem de fazer isso é preciso é preciso um sacrifício o Rui tem uma expressão num dado momento nos seus artigos daquelas verrinas daquelas Rui Babose Rui Babose ele dizia o bom ladrão salvou-se mas não há salvação para o juiz covarde aliás espetacular espetacular e já que a gente falou disso caminhando para o encerramento falamos de prisões e nós temos hoje mais de 800 mil presos no Brasil né 40% deles estão lá em situação provisória de algum jeito que é uma barbaridade boa parte desses 800 mil estão por razões várias em verdadeiras possilgas isso alimenta o partido do crime tem muita gente lá que está presa por causa de uma trouxinha pequenos crimes pequenos crimes e não sei o que nós vimos há alguns dias o que aconteceu no Rio Grande do Norte que pode acontecer em qualquer lugar o senhor quando presidiu o Supremo e portanto o CNJ o senhor chegou a fazer mutirões né é para ver livrar alguns presos para diminuir a pressão sobre o sistema não se fizeram mais esses mutirões qual é que resposta e aí a velha história ah está querendo soltar bandido ah está não como é que se começa a dar uma resposta articulada para essa questão pois é eu acho que isso precisa ser prioritário para o próprio judiciário porque quando a gente vai fazer a verificação por exemplo do excesso de prazo de prisão provisória atrás disso está um juiz que já poderia ter soltado que já poderia ter aplicado uma medida alternativa à prisão provisória e portanto ou ter julgado o processo não é então os mutirões carcerários tem uma base interessante quando eu estava na vice-presidência do Supremo portanto presidente a ministra Ellen ela me pediu para receber uma senhora juíza do Canadá que era comissária das Nações Unidas e que vinha ao Brasil por um fato olhar os presídios mas o mundo estava muito impressionado e nós já fomos condenados várias vezes em cortes por conta disso por conta daquele caso de Abaetetuba uma moça presa foi colocada num presídio de homens e foi brutalmente violentada por 30 dias 28 dias alguma coisa assim esta senhora então colocou este assunto naquele modo anglo-saxão de ser de colocar com muita delicadeza mas com muita firmeza e eu então disse olha mas a gente não tem o domínio porque nós não temos o judiciário não tem a gestão do presídio nós supervisionamos mas o presídio é administrado pela administração estadual no caso e isso portanto precisa ser compreendido bom e fiz um pouco aquela conversa de Sercalorenzo claro que muito sem graça porque tinha que explicar o inexplicável e aí ela disse é verdade em todo mundo acontecem coisas que não deveriam acontecer mas o senhor não acha que vocês levarem 30 dias 28 30 dias para descobrir esse fato não parece algo demasiado só me restou dizer yes mas eu disse a mim mesmo naquele momento eu nunca mais vou ouvir um tal répto um tal desafio desse sem ter feito alguma coisa e comecei a pensar nos mutirões carcerais quando cheguei eu assumi o CNJ antes de assumir o Supremo eu logo disse nós vamos fazer os mutirões carcerais e e começamos então a entabular essa discussão e logo conseguimos implementar um grupo de juízes auxiliares para fazer esse trabalho na época o nosso enfoque inicial veja como é difícil era que havia excesso na execução das prisões do Alfredo que pessoas ficavam além do tempo porque claro não tem advogado está submetido à defensoria que muitas vezes não consegue atender a todas as demandas mesmo os condenados os condenados estavam sendo os condenados a valente defensoria é a valente defensoria importante defensoria mas eu intuía naquele momento que o problema estava no excesso da execução porque acontece o sujeito já tem direito de ir para casa mas continua lá já cumpriu a pena portanto ou já teria cumprido parte da pena teria direito a progressão mas estava lá imaginava que estava nesse contexto quando um juiz que estava no Rio de Janeiro Erivaldo Santos que liderou esse processo o juiz federal com grande qualidade ele disse ministro o problema nosso está nos presos provisórios e aí vem o número 40% dos presos provisórios e tal e aí fomos olhando nós achamos um sujeito no Espírito Santo preso há 11 anos provisoriamente e pensamos que aquilo já era o limite da escada ou da escala das degradações aí vamos no Ceará e encontramos um sujeito preso há 14 anos provisoriamente bom ao fim e ao cabo libertamos 22 mil pessoas é uma verdade então num quadro desse tipo e aí sim porque eu também sempre que trabalho nesse contexto de reforma por onde eu passei sempre eu digo vamos corrigir o erro mas vamos fazer organizar a fuga para frente então fiz a proposta que teve apoio do governo naquele pacto republicano que a gente tinha feito com o congresso e com o presidente Lula aprovar um novo artigo 319 que são as medidas alternativas à prisão provisória tonozeleira medidas de restrições a frequentar determinados locais e coisas do tipo então lançamos essa ideia para minimizar as prisões provisórias infelizmente os mutirões foram praticamente acho que desativados várias gestões do do CNJ e essa ideia então acabou ficando prejudicada se disse que ia se fazer o esse mutirão virtual e tal mas até hoje veja nem os números de presos são muito seguros dependa um número o CNJ dá outro e tal na época nós também nesse espírito de institucionalizar criamos o departamento de monitoramento do sistema prisional no CNJ para que o próprio judiciário acompanhasse esse contexto portanto hoje estamos melhores do que ontem nesse contexto mas continuamos a ter muitos problemas veja que agora é até muito curioso o pessoal do presidente Bolsonaro e seus seguidores diziam que não tinha que cuidar de direitos humanos direitos humanos para os humanos direitos agora descobriram que as prisões são locais desumanos de difícil morada e isso é destacando que os golpistas que ficaram lá em condições mas muito melhores do que a esmagadora maioria dos presos estão presos em Brasília que também tem condições melhores do que muitos estados e tal mas é muito interessante o Machado tem uma expressão que dizia a melhor forma de apreciar chicote é ter-lhe o cabo nas mãos o chicote mora de mãos agora esses parlamentares indo lá na papuda ou na colmeia mostrando fotos, olha aqui esses são os presídios do Brasil e veja Brasília é diferente de grande parte do Brasil também nesse item as condições em princípio são melhores é claro que prenderam-se muitas pessoas então as condições ali estão acumuladas e tudo, mas descobriram as más condições dos presídios que em geral é um estado de guerra Brasil afora então nós temos que olhar isso temos que olhar essa questão e aí prendemos muito e certamente prendemos mal é esse também o problema se a gente for olhar agora estamos discutindo um habeas corpus do Supremo sobre a questão do perfilamento racial a escolha do negro para ser preso racismo estrutural mas a questão de fundo é o tráfico de um grama e meio de cocaína talvez veja o absurdo disso se nós formos decantar esses números vamos ver que uma boa parte desses presos aí os presos provisórios então tráfico de droga essa quinquilharia no geral precisamos discutir essa temática e aí é legislação até porque prende esse ele fica lá pressionando o sistema e o outro vai fazer a função que ele fazia imediatamente e ele vai fazer o curso de assassino de latrocínio isso vai receber missões isso ah, se o crime é pequeno daqui a pouco você sai alimentar os partidos do crime que se põe dentro das cadeias então a gente teria que discutir uma outra temática que também o mutirão me ajudou a compreender é que é preciso ter um modelo de ressocialização isso não é um programa de direitos humanos é um programa de segurança pública também sim é fundamental nós lançamos o começar de novo aqui em São Paulo o Serra apoiou isso e nós tivemos condições de por exemplo terceirizados poderem ter uma cota para terceirizados é necessário que se faça isso ah, mas isso é modelo europeu não Colômbia fez Medellín foi transformado era a capital do crime hoje tem um ambiente civilizado é possível fazer-se isso e a gente deveria priorizar essa questão por outro lado você falou Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte veja se a gente olha essa crise que nós estamos vivendo inclusive da compreensão dos militares e coisa do tipo GL e OSS por que que tem isso? por conta desse tipo de crise ou é crise na segurança pública maioria das GL e OSS greve de polícia isso exatamente às vezes isso consorciado não é? isso e gera esses problemas que deu musculatura as próprias forças amadas para dizer bom se vocês precisam de nós na GL e OSS para superar os déficits de segurança pública então nos deem condições e tal e aí vem todo esse projeto que os faz voltar à política com resultados desastrosos ministro nossa conversa chegando ao fim mesmo eu queria foi boa demais foi espetacular a gente nem esperava nada os entrevistadores o entrevistador aqui não é a grande coisa os dois são dois juristas e um advogado tá parecido o que é importante dizer nesse nosso encerramento coisa pela qual eventualmente a gente não passou e essa é a nossa primeira reconversa teremos outras essa é a reconversa já conversamos outras com o ministro e teremos outras reconversas com o ministro mas o que como é que o senhor o que o senhor quer dizer para encerrar esse nosso papo bom eu queria agradecer essa oportunidade dizer que estou realmente muito satisfeito de participar do reconversa e eu espero que vocês me convidem mais vezes espero que dê bastante ibope aí na divulgação e que a gente possa conversar sobre temas do Brasil que são relevantes para a nossa vida como um todo sem medo sem propósito de ofender ninguém dizer as coisas como nós as vemos e defender reformas que sejam consistentes para que a gente chegue a bom termo nesse processo nunca é demais esquecer Reinaldo que nós estamos prestes a comemorar 35 anos da Constituição de 1988 é o mais longo período de normalidade nunca é demais esquecer nunca é demais lembrar nunca é demais lembrar nunca é demais lembrar que estamos para comemorar 35 anos da Constituição de 1988 agora em 5 de outubro veja é algo é o mais longo período de normalidade institucional da nossa vida republicana tentaram por fim a isso pois é tentaram por fim a isso numa confusão mental grande então a gente precisa trabalhar essa temática e foi o supremo que segurou a nossa democracia acho que sim acho que sim acho que o tribunal teve um papel decisivo certamente outras instituições desempenharam um papel mas o papel de centralidade aqui acho que é inegável foi do supremo e do TSE claro consorciado com o supremo e com o seu papel ali central também nesse processo e por isso pela democracia muito obrigado obrigado ministro obrigado obrigado obrigado